Diretora Executiva do Compact Development Team, Constâncio da Conceição Pinto, a tua informação, o ministro, a presidência, o conselho, o ministro e a Palácio e o Governo. Terça-semana, o de informa a atividade do Compact Development Team, durante o TINANGRIGON GRUARU ANULO. Constâncio, até tento ir plano o contrato para o projeto em apoio dos Estados Unidos da América, de russa cooperação entre a agência Millennium Challenge Corporation no Compact Development Team. Asina, Ioutubru, TINANGRIGON GRUARU ANULIU BA. MAIBI, TAMU PANDEMIA COVID-19, plano o projeto TINKEADIA BA ZUNYU TINANGNE. TUIRAM NIA KARAKNE, IA FULAN JUNIU NILARAN, ITA ASINA WANA ACORDU HO STATUS UNIRIGON ZAMERICA BA APOYUN MEMA KIA FOMA ITA. ATATATERETI KATAKAPOYUNE BA PROJETU RUA, AGUA SENIMENTO RENAJINIAN, NO EDUKASAU, O VALOR, IANAM MEMA KIA, ENTRE 275 MILHONES DOLARS, IKARI BELSA ATAN DEPENDE BAIER ESTUDOS DE VIABILIDADE. IANAM MEMA KIA RALAWAL. IE PROSETU NIA SE IMPLEMENTA, IKARI ASINA IA FULAN JUNIU NILARAN, IE IMPLEMENTA IATINAN LARAN, IE DORAÇÃO BA PROJETU NIA, TINAN LIMA DEITO. IE IMPLEMENTA IMPEDEMENTO DE BAIETA, IE IMPLEMENTA MOBILIZAÇÃO TÉCNICO SIRA, MAI RUSSIA RAILIU. TAMBAN TAPASIZA TÉCNICO SIRA RAILIU, I SIRANA BELE RALAW VIAZEN, RUSSIA AMÉRICA, RUSSIA AUSTRÁLICA, O RUSSIA EUROPA MAI TIMOR, ESTUBELE RALA, INSTALAÇÃO BAEQUIPAMENTOS, IE IMPLEMENTA O ESTUDOS, BA PROSETURA UMA IALTATENE. MAI BRONEN TAMBÉI NÃO VAZINHA VACINA, IA FATI INRUDOTO, INCLUÍNDO TIMOROS, TEMPO BADA QUE SEIHA.. MAI BRONEN, O PROBLEMER NET SE ULTRAPASA. Diretor da Mocha Explica, Gouvaro no Timor-Leste no Eurúcio Ministério, relevante analisa Ministério de Obras Públicas, O Ministério da Educação e da Juventude no Desporto tem que assegurar investimento na BIA ou de Responde para a Necessidade e Comunidade na Nação União.